Boa tarde feminíssimas, um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que acontece muito, as clientes chegam lá na clínica e falam assim, vocês trabalham com mesoterapia? Então eu vim esclarecer hoje um pouquinho para vocês o que é mesoterapia. Mesoterapia, garotas, é tudo produto que é injetado na derme. Botox é mesoterapia, preenchedor é mesoterapia, as enzimas lipolídicas, né, como a liposimática de papaga, as enzimas de tratamento corporal, tudo é mesoterapia, que é uma técnica de introduzir produtos na derme, que pode ser feito tanto com agulhas, que aí no caso dos preenchidores, do Botox, que você já conhece, como com caneta pressurizada, né, que se trabalha muito mais corporal com a caneta pressurizada, porque é um instrumento que vem, para quem tem pânico de agulha, ele tá sendo muito usado. Então mesoterapia é todo o tratamento que é injetado na derme, ou no couro cabeludo, né. Desses produtinhos, nós temos aí a mesoterapia corporal, que daí compreendem as enzimas, né, para tratamento de gordura, para tratamento de flacidez, para tratamento de papada, para tratamento de celulite, são as mesoterapias corporais. Depois nós temos os bioestimuladores de colágeno, que trabalham na mesoterapia na flacidez, o Botox, que trabalha a mesoterapia muscular. Então, todos esses produtinhos que vocês amam, que vocês estão acostumados a usar, é a mesoterapia. Então sim, nós trabalhamos com mesoterapia e tem excelentes resultados, tanto no tratamento facial, quanto no tratamento corporal. Quer entender um pouco mais sobre mesoterapia? Agenda uma variação com as nossas especialistas e elas vão tirar todas as suas dúvidas e te contar tudinho sobre essas maravilhas que podem fazer pela tua pele. Estou esperando vocês!